O que você escolhe qual técnica vai usar com a SIS? O que é uma técnica muito rápida e muito limpa, mas se pode utilizar em dependência do que às vezes vem reportado na literatura, esta reação por microondas dá tanto, ou vamos prová-la por microondas para ver como nos dá resultado. Sim, sim, sim. Claro, claro, a vezes, quando o composto é muito complexo, o obtenemos por método tradicional, mas vamos prová-la por microondas, ou ultrasonido, para ver se, em realidade, melhoram os rendimentos e é melhor. A química combinatoria, em laboratório nosso não a temos trabalhado, a temos trabalhado em um centro que se chama CGV, Centro de Energia Genética e Biotecnologia, que eles têm equipos de microondas e fazem, precisamente, reações em fase sólida tipo química combinatoria. Mas, geralmente, nós, em nosso laboratório, fazemos a tradicional e por microondas, e para ver os rendimentos, e que uma reação, por exemplo, é um produto que nos faça, obtenemos, vemos que rendimento é, e o reportamos depois nas publicações, por dois métodos, não? Sim, se escolhe, por exemplo, o ultrasonido, e a frequência, depende da frequência, depende da frequência? Depende da frequência, porque o problema é que o equipo de ultrasonido tem a variação, se está reportado, bom, o fazemos como está reportado, e depois nós vamos variando para a novedade, não? Ou vamos provando, mais ou menos, nas condições de a reação, porque há reportado também, os artículos onde já dizem, de tal frequência, tal frequência, reaccionam bem as amidas, os ácidos, as aminas. Ou seja, que já há um desenvolvimento reportado na literatura, que um pode fazer, ou seja, também pode fazer uma reação assim, ou seja, provando, não sei a que, então, começo a provar com a mínima frequência, tenho um rendimento, e assim, até que chego a estabelecer os parâmetros exactos da reação, mas isso geralmente não acontece. Aqui o pessoal, se usa muito microondas, se usa muito microondas, se usa muito microondas, se usa microondas também, tenho um rendimento, que eu quero apresentar. Uma pergunta, nunca precisar de combinar nada a você, ultrasonido e microondas, como se identifica a outra? Não, nós temos trabalhado... Simultaneamente ou ultrasonido? Não, 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 nós temos trabalhado, ou microondas ou ultrasonido, Mas, depois, se misturem, nunca, 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 nunca... Pode ser interessante, quando você usa o microondas ou ultrasonido, e que o microondas ou fluide, menos tempo de reação, normalmente? Poderia ser, mas, seria, mas, seria, que ver o equipamento, porque não é o mesmo o microondas ou ultrasonido, não? Sim, porque, se pode usar em meio condensado, ou seja, em líquido, mas, não é o mesmo. Eu vou fazer uma pergunta em nome do Lucas Ele quer saber quantas horas o estudante cubano trabalha Quantas horas? Bom, quando eles estão fazendo seus trabalhos de curso e de diploma Eles têm um dia a semana, têm suas clases De la maestria, oh, trabalham bastante Se trabalha bastante Porque eles chegam e, por a manhã, como já estão graduados Se lhe põe um plano de trabalho e cada certo tempo tem que dizer Que é o que estão fazendo Claro, às vezes há problemas que não há reactivos Tem que esperar, mas tem que dedicarse bastante ao trabalho Geralmente, se trabalha por a manhã Não há um horário E recebe becas? Bom, não, becas não, não Nós, o sistema é diferente O sistema é diferente A faculdade tem um sistema de maestria e de doutorado A educação ali não se paga Para a maestria não se paga nada Nem por o doutorado O estudante terminou a carreira Reúne as condições Matricula Há uma proposta de matrícula de maestria e doutorado Você acede E não automáticamente começa a trabalhar Sino que te escogen Em dependência de tu rendimento como estudante E então Te situa Se põe diferentes temáticas Química analítica Química orgânica Química física E cada departamento dá uma cuota Vou admitir cinco maestrantes E dois doutorados E já Se tu és quarto E queres química Não recebe nada Não recebe 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 Se recebe Sim Então, tem que ser trabalhador Tem que ser trabalhador Tem que ser trabalhador E estar trabalhador Compreende? Generalmente Vienen de Ya de Son estudiantes Generalmente Ya depois de um ano de graduado Que estão trabalhando Em uma industria Em um centro de investigação Acede A la universidade Hacer a maestria Ou o doctorado Compreende? Assim como funciona Eu tenho uma pergunta En que enfermedades Se han provado Os produtos orgânicos Que Bueno Eso Nosotros No No lo hemos trabalhado O que eu te puse aqui É Lo que está reportado Generalmente Esta grande companhia Por exemplo Se anda buscando Um Antimalarico Então Ya se sabe Que uma estrutura Determinada Tiene propriedades Antimalaricas Então Por a química Combinatoria Em pequenas escalas Te empiezan a De esse produto Que se sabe Que pode ser uma cabeça De serie Que tem atividade Empiezan a fazer reaccionar Para melhorar La eficiencia En En Con respecto A Un posible Cabeza de serie Para ser un fármaco Que lleva mucho tiempo Pero Nosotros si que no hemos trabajado Con eso Eso es lo que se Trabaja En la química Combinatoria General Lo que si hemos trabajado En la química Combinatoria En la síntesis De péctidos Péctidos Eso si Si hemos trabajado En la síntesis De péctidos En el centro En el 6GB Allá en la van En el 6GB 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 Obrigado.